A verdade é que cheguei a ficar em dúvida. Eu sei que eu preciso usar o microfone, mas eu preferia continuar na colher. Porque, olha, no calor, do jeito que a gente tem vivido nesse verão, chegar aqui no açaí da praia e encontrar uma taça linda dessa, com um litro de açaí, com esse sorvete de cupuaçu que está simplesmente perfeito e sensacional, não tem preço. Não tem preço. E você que está em casa, eu quero convidar, corre até a Avenida Madri, na Praia do Morro. Gente, você está vendo? Aqui tem um litro, mas você pode escolher. Tem diversos tamanhos e aqui tem alguns diferenciais. Quando você chegar aqui, olha, você vai poder escolher o que você quer. Se quer na taça, na embalagem aberta, de 200, 350, 550, 750 ou um litro. Aí, vem os complementos. Tem paçoca, amendoim, granola, leite em pó, sucrilhos, granulado, chocobol, flocos de arroz e de fruta, banana, morango, manga, kiwi. As coberturas, amora, caramelo, chocolate, morango, leite condensado, uva e mel. Tudo isso que você ouviu até agora, você pode colocar no seu açaí. Você não precisa escolher só uma fruta, só duas, só dois complementos ou uma cobertura. Você pode colocar tudo se quiser e paga o mesmo preço. Tudo bem que se você colocar tudo junto, você não vai sentir o gosto do açaí, que é delicioso, né minha filha? Desse é cabeçuda. Escolhe os dois, complemento, umas duas frutas, umas duas coberturas. Mas se quiser colocar tudo, não tem acréscimo no preço. Só as coberturas especiais e os complementos adicionais que tem um pequeno acréscimo. E ó, tem danoninho, chantilly, nutella, ai nutella. Tem também mousse de maracujá, ovo maltine, bis, castanha, farinha láctea, gotas de chocolate, neston, canudinho e até whey protein pros maromba. Presta atenção! E ó, o negócio é o seguinte, já deve ter ouvido falar na paleta recheada que aquele picolé com aquele recheio espetacular aqui no açaí da praia você também encontra. Olha, minha folha tá voando, mas hoje eu precisei de cola, porque com esse tanto de cobertura, suplemento, se não tivesse cola o apresentador ia ficar doido. Mais doido do que já é. Quer conhecer o açaí da praia? Fica aqui na Avenida Badri, número 34, na Praia do Morro, na entrada da Rua da Aldeia da Praia, ao lado do Posto Alê. O telefone é o 9956-2169. E lembrando que você pode levar pra sua casa também. Chega aqui, tem embalagem fechada, pode levar um litro, dois litros, pode levar pra família inteira, pra dar pra sogra. Não, a sogra não merece um açaí desse. O Shop TV continua, açaí da praia, esse eu assino embaixo. E claro, como tudo. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum.